A Cruz Vermelha de Timor-Leste disponibilizou o apoio de bens da primeira necessidade a famílias desfavorecidas. A atividade contou com a celebração do 21º aniversário da Civiteli. A Cruz Vermelha de Timor-Leste comemorou o 21º aniversário da Civiteli, junto do ex-presidente da República, José Ramos Horta, esposa do chefe de Estado, Secomos e Doadores. A celebração através do apoio dos bens da primeira necessidade a famílias desfavorecidas. A presidente da Civiteli, Madelena Ranjan, disse continuar a reforçar o trabalho através da atividade humanitária para atenuar as dificuldades das pessoas desfavorecidas. O secretário de Estado para a Comunicação Social, Maurício Acara, agradeceu a Civiteli pela contribuição na situação calamidade nacional. O governo comprometeu-se em apoiar a Cruz Vermelha de Timor-Leste nas atividades humanitárias. A Civiteli atribuiu também os certificados de apreciação aos doadores que apoiam a atividade da Civiteli no território nacional. João Guterres, Agostinho Neno, na reportagem.